Leakot, Kalanit e Aviv, da Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo e do Instituto Kineret do Rio de Janeiro. Coreografia, Havana Aguila. Autoria, Camila Dudenhofer e Daniel Adessi. Direção, Adriana Zucker, Daniel Adessi, Daniele Pitkovski, Diana Bolchiver, Ilana Tawil, Paula Toledano e Rafael Cabani. Direção, Adriana Zucker, Daniel Adessi, Daniele Pitkovski, Diana Bolchiver, Ilana Tawil, Paula Toledano e Rafael Cabani. A Hebraica de São Paulo e Rafael Cabani. Música Música Curafil, curafil Estrela feia Rafa, Naguila, Rafa Naguila, Rafa Naguila, pelis merrá Rafa, Naguila, Rafa Naguila, Rafa Naguila, pelis merrá Rafa, Naguila, Rafa Naguila, Rafa Apenis, meká Rafa, Naguila, Rafa Naguila, Rafa Naguila, Rafa Apenis, meká Uru, Uruw alê Curafil, mer咖 Curafil, mer咖 Preafil, mer咖 Curafil, mer咖 Ei, ei, ah Evid%, vem, vem � заключar Blicной production Vem, vem Vem, vem Vem!